Música E ai pessoal, eu sou o Lucas do canal Lucas Santos Hoje eu vou estar ensinando vocês a como baixar e instalar o Green Fandango Remasterizado Eu fiquei sem um tempinho aí de fazer tutoriais por causa que minha internet aqui estava meio ruim Mas hoje eu já estou de volta com os tutoriais Primeira coisa que eu vou ter que fazer, baixar o arquivo torret na descrição Iniciar seu torret lá e vai abrir essa pasta aqui Vai criar essa pasta, você salvou ela aí, você pega ela No meu caso já botei ela na área de trabalho para facilitar Você abre ela, abre, vem no setup, dá um botão direito, executar como administrador E deixe em inglês, dá um ok Ó, abrindo essa aba aqui, vocês vão vir em options Marcar essa caixinha aqui, escolha o diretório que você vai salvar o jogo No meu caso já escolhi aqui, deixe o guirinho instalado no jogo, minha pasta de jogos Marca essa caixinha aqui e dá um install Quando você instalar, vocês vão fazer mais um passo O seu jogo está todo normal aí Primeiro você vai vir, baixar esses updates aqui Que vai estar na descrição para deixar seu jogo mais atualizado Você vai vir, botão direito, extrair para Pronto Após a extração, vocês vão abrir a pasta do update Ó, vou ter esses três patch aqui para você instalar Primeira coisa, o primeiro patch que vocês vão ter que instalar é vir nesse patch aqui primeiro Dar o botão direito e executar como administrador Ó, para mim já está instalado o patch Mas para vocês não vão estar, vai ter uma aba aqui para você instalar o patch Aí você aperta lá e vai instalar todos os patch Aí depois que você instalar esse patch, você aperta em exit Aí vem no outro patch, dá o botão direito, executar como administrador Vou repetir nos três patch aqui Primeiro esse, depois esse, depois esse Faz a mesma coisa de todos Instala, depois aperta em exit nos três Aí vem no outro patch, executa como administrador E pronto Aí você instala esse patch também Pode ser que você achou o jogo atualizado Aí depois que você instalar esses patch Vocês vão fazer o seguinte Vou vir nesse etalo de jogo que vai criar na área de trabalho Vai vir com o botão direito nele Vou vir em propriedades Compatibilidade, executar esse problema como administrador Aperta nessa caixinha aqui também E aperta executar como administrador Aplica em ok Aí aplica em ok Aí você já pode vir no seu jogo e jogar normalmente aí E esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, dá um like no vídeo Se inscreva no canal E é isso Esse foi o vídeo de hoje Dá um like no vídeo É nóis Fui Tchau Tchau